Obrigada, PH. A família de uma adolescente com um diagnóstico de morte encefálica decide pela doação dos órgãos da menina. Deixa eu chamar o Fred Silveira que ele vai contar mais um pouco dessa história pra gente que é trágica, mas ao mesmo tempo nobre. Fred, como que aconteceu essa captação dos órgãos, todo esse processo de doação e o que aconteceu com essa menina? Boa noite pra você. Boa noite, Nayara. Boa noite, Magno. Boa noite pra você de casa. Pois é, a família acabou recebendo a informação dessa morte encefálica da menina que tem 14 anos. E aí eles foram também informados sobre a possibilidade de doação desses órgãos e de imediato a família já aceitou. Inclusive esses órgãos que foram de 6 a 8 horas pra captação, tudo autorizado pela família. E os órgãos, só pra você de casa ter noção, os possíveis órgãos que serão doados e também pra onde esses órgãos vão, coração que deve ir para o Distrito Federal, fígado que fica aqui no Estado de Goiás, os rins que ficam em Goiás e também São Paulo e córneas em Goiás. A família disse que essa é uma forma de permanecer com a adolescente viva, né? Dando vida a outras pessoas, já que a morte encefálica já foi, inclusive, passada pra família. Então, como nada mais pode ser feito, o que pode ser feito nesse momento é justamente essa doação de todos os órgãos que possam ser doados aí. É uma forma nobre e o próprio hospital diz, o Nayara e Magno, de que essa é uma atitude nobre que poderia ser repetida por muitas famílias, né? De dar continuidade aí a outras pessoas que precisam nesse exato momento e que passam por um momento tão complicado, né? A gente, inclusive, tem aí a fala da médica que coordenou tudo isso. A doutora Gabriela vai falar pra gente como é que isso tudo acontece, como é que essa captação a gente acompanha agora. É importante ressaltar que tudo isso só é possível graças à doação da família, né? A família que, no momento de dor, de luto, com um ato de generosidade, se desprendeu de todo esse sofrimento e conseguiu seguir com a doação dos órgãos. E a gente agradece muito a família e toda a equipe que está envolvida. É uma decisão muito difícil e corajosa, né? Você acabou de perder um filho, filha, no caso, de apenas 14 anos e tem que tomar essa decisão. Felizmente, essa família teve coragem. É, decisão difícil, mas que salvou a vida de mais cinco pessoas, pelo menos. Decisão nobre, como estava ali escrito. Parabéns a essa família e sentimentos também, né, Mag? Exatamente.